Atenção, Acompanha de Friado, Opa, Sorte, Zé Martinho e Papieres, Atenção, Atenção e Atenção e Atenção e Atenção e Atenção e Atenção. Atenção, Letícia Fábio, que é o meu ouvido, 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 a minha missão de guerra, e a minha missão de vida em Jesus, Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos ligar, vamos ligar. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe, sobe, isso. Gente, ganha desse tempo no contato de um grupo de três. Vai, 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 vai. Passou, passou. Vamos passar agora. Vamos passar. Vamos passar. Amasta ela, amasta ela, vamos. Atenção a batata, metiste a batata de neodê, ministra, para nós, a batata de neodê, de ele, ministra, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Apesar da etapa, a análise de Estado do mundo, a aliança, o Diego Messias de Santana, o apontado, o ministro de Inglaterra, a Associação e o Estado do Governo Federal, a todos os dirigidos, a agradecer ao nome da senadora Constitucional do Brasil. Aadas da Associação e o projeto de Andação Bairro, a Associação e o Obrigado. 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 Passe, pôr! Cabeça no quadril, vai entrando até passar. Passa, passa, passa! Passa, passa! Tira a cabeça! Tira a cabeça! Vai para trás! Tira a cabeça e passa no ar! Tira a cabeça! Vai para trás! É uma vantagem da passagem! Passa, passa! Passa! Tira a cabeça! Tira a physiologicalmente! Tira a cabeça! Tira, deixa! Tira! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 POSTURA A CIDADE NO BRASIL Carnavalo e Santos, guerra, ativo 2, em Jota, no Rio de Janeiro E o sábado, o presidente da Vecina, o Jota, na Sete Bora, abre, abre Abriu, boa Deu o joelho para o lateral Tira esse pé do pé Tira o pé do pé Pisa a mão para cima do pé A gente está sua, caminhando Passa por cima de uma das pernas Tem que trabalhar com as pernas Estica-se a perna para trás para estourar a pegada Estica-se a perna para cima Pisa lá no baixo Isso, para Passa por lá Para na frente, vai para o lado Vai para o lado Vai para o lado Vai, tira esse pé Olha, puxa o tempo da mão para empurrar o pé dentro Não vai para o lado direito Vai para o lado esquerdo Com o lado do lado do laço Vamos começar a pegada aí, ó Acho que ele ia na mão para ele Cuida para o lado Cuida para o lado do teu lado esquerdo Cuida para o teu lado esquerdo Com o lado do laço Vamos tirar esse pé do laço Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. E o presidente Maidá, Raimundo Henrique Brajano, E o que me sentei na beira, Pedro Luiz, E o que me desculpa, E a Cine Berlada, E o que me enxergue parte, Há de aquecimento E o que me enxergue, 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 coh salir, É o time de guardar, presence atentos, Tira o pé, Vai, vai, Não fez de trocar... Qualquer aquela ajuda... Faça para outro lado... ...faz do lado, Pressão, Tira o braço, Tira o braço... Atração... O que é assim? Ação! Não bate! Ação! É ação! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Aplausos 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 Pai do braço! 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 Postura! Pai do braço! 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 Parou! Pai do braço! 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 Vai do braço! Pai 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 do braço! Germano! Germano! Pai do braço! 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 Atenção! Pai do braço! 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 Parou! Pai do braço! 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 Pai do braço!